Seguindo pessoal, esse é o meu Pudu de hoje e eu vim trazer pra vocês um aplicativo bem estranho Porque é o Talk Obama, tá bom? Talk Presidente, é que esse Presidente dos Estados Unidos conhece, conhece, conhece E vocês me recomendaram jogar ele porque falou que ele é meio estranho e assustador Então eu já vim aqui um pouco tarde pra fazer esse vídeo pra vocês Mas é claro, antes de começar esse vídeo, tenho aquele famoso desafio dos 5 segundos Que é basicamente, eu vou contar até 5, ó, vou te ensinar, eu vou contar até 5 Você tem que deixar o seu like e também se inscrever e ativar o sininho Mas é só com a unha, galera, você consegue? Meu Deus, é muito difícil, eu sei que você consegue Então, ó, vou contar até 5, você faz isso agora Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1, acabou, galera Acabou o desafio, esse desafio foi muito difícil E, ó, comenta aí, eu consegui se você conseguiu Porque eu vou deixar alguns comentários de pessoas que estão sempre recomendando novos jogos pra gente Então se você quiser aparecer aqui embaixo, né, quiser aparecer aqui no nosso canal E ficar pra sempre, tipo, quem aparecer aqui, galera, vai ficar aqui pra sempre Eu nunca vou apagar esse vídeo, então vai ficar aqui pro resto da vida Então vai dar, ó, eu apareci no vídeo do Felpun Então, galera, recomenda algum vídeo Ou também vai lá no meu Instagram e me segue lá Que foi a Sofia Almeida 330 O Alisson Souza Machado O Kevin Queque, tá bom? Um beijão A Jéssica Ferreira A Laís Oficial A Gabriela O Eu Moisés E também a Lara Sofia Martins, tá bom? Opa, tem mais vídeos, tá bom? A Kim Lívia O Fernando É, 21, 64, o 6 E a Isabela O cheiro mesmo pra vocês Felpudinhos Me segue lá no Instagram Galera, vou testar esse aplicativo aqui Porque eu acho que deve ser estranho Ó, começando aqui Presidente Obama é o primeiro Eu consigo baixar o Biden, né Que é o novo presidente O Putin, que é o da Rússia, se não me engano O mod que é do... Do Irã? Da Índia, galera Desculpa, eu não sou muito bom em isso, não Enfim, tem vários outros presidentes Mas hoje eu vou jogar o Obama E é o Obama Subame Eu preciso de internet pra jogar Eita, calma, meu Eu preciso de internet pra jogar Meu Deus do Senhor Subiu tudo aqui Meu Deus Enfim, calma aí Vou colocar na internet Já volto, calma Pronto, tá baixando de volta aqui Já voltei Ó, eu achei a cara dele Bem, tipo, igual, né Ó Pretende permitir que o Obama Grave o seu... O Senhor Você é do FBI, né Porque é do FBI dos Estados Unidos, galera Será que ele quer gravar meu áudio? Por quê? Tá, vou... Meu Se eu permitir aqui Eu sei que ele vai conseguir repetir o que eu falo Então eu quero ver Como que é a voz do Obama Meu O Obama é famoso Ele vai falar comigo, cara Eu estou... Eu estou... Ah 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 Meu Deus Não, não, não Calma, 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 calma Muita coisa acontecendo aqui Calma Ó, vamos ver o que a gente consegue fazer primeiramente Tá bom? Se eu tocar aqui na cabeça dele Aqui na cara dele Eu vi que ele está, tipo, mortal, velho Tipo assim Matrix Você vê, eu vou tentar de novo Vem, ele vinha, tipo, um agente especial Olha lá Ó E ele vem pra luta Ele pisou no cocô, velho Ele pisou no cocô, velho Você pisou no cocô e você entrou na casa branca A minha cadeira Só aqui, ó Ok Nesse lado Meu Deus, gente Calma Não, 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 não Para, 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 para Ah, agora ele vai virar o presidente Olha, vai tomar uma xícara de café Esse barulho aí Tá bom Ah, é o boy dele de verdade Ele falou assim É, não sei o que Boa tarde Eu e a Michelle Obama Aqui no caso A mulher dele Queria falar pra vocês Não sei o que Eu não entendi Mas porque eu cortei você Mas é isso Mas é isso Ah, galera Obama e Biden Galera, deixa eu ver O que que é isso? É um vídeo? É um vídeo Aí, galera O que ele fala aqui? Eu tenho que falar por ele Ou ele fica falando Ah Oxe, meu Deus Gente, se vocês não saberem Ele tá tipo lá na frente da Casa Branca Falando com os Com os repórteres Com as pessoas Ele ia atacar simplesmente uma melancinha Ai, eu até me visou agora Meu, como assim? Ele ia ficar atacando as pessoas? Mano Ufa, balão Ufa Isso não machuca Pelo menos ninguém Ah O pé de paz O que mais que tem aí? Um cacto Ou pavelzinho Ufa Meu Deus Que aplicativo errar Meu, esse jogo aqui tá meio agressivo Não acho que eu não sei Tá bom Eu vou tentar ver agora a parte de baixo Ô, presidente Obama Você tava muito perigoso Tá bom Gravidade Vamos ver o que acontece nesse aqui Peraí, eu acho que a gente tem que fazer o discurso Ah Ah É, é tipo o discurso Meu Deus, hein Ele falando que aquele queixo gigante Nossa Ele fez o discurso dele E jogou o microfone Tipo É isso Não sei de nada Eu mando um negócio Agora eu quero ver Ele tocando a bateria Ele tá muito estranho Ele tá meio ignorante Mas Ele tacando melancia nos outros Foi engraçado Vou falar pra vocês que foi engraçado Só a cara dele que dá um pouco de medo Mas depois a gente vai ir lá E conversar mais com ele Porque a voz dele Eu não percebo Eu não percebi muito A voz dele quando eu falo E ele repete Vamos ver nesse aqui de baixo Que é o Drummer Drummer Tá, bora ver Meu Deus Eu não sei o que esperar Dessa parte Da Talking Boss No caso daqui É o aplicativo que faz ele Que é os Talks Chefes Que tem vários Presidentes Eu posso testar outros Se vocês quiserem Comentei pra mim Meu Deus Tá Ah, ele vira o bater Ó Tá, eu não tenho Eu não faço a minha ideia Que eu tô fazendo aqui Eu só sei que tem um botão De gravação ali em cima Eu estou aqui Esse negócio aqui Gravação Alô E aí Michelle Obama Como que tá Estou aqui Esse negócio aqui Gravação Alô E aí Michelle Obama Como que tá A voz dele É igualzinha a minha Eu tô achando É estranho Porque a voz dele Exatamente igual a minha Acho que eles não se esforçaram Muito pra fazer isso não Enfim Tem um terrorista É caçador de terroristas Vamos ver como é Esse aplicativo aqui Esse jogo aqui Deve ser estranho Bora, eu tenho que jogar Aqui 10 missos Não sei nem que Meu Deus, gente Eita, caramba Que isso É Ah, tá bom Tira, tira, tira Meu Deus, véi Aqui que Beleza, eu não posso deixar Nenhuma bombinha passar Toma, toma, toma Você é louco Nós é monstro Gente, mas a minha mira é ruim Vou falar pra vocês Minha mira é horrível Não passa, não Meu Deus Calma aí, parou Passou, passou Passou Uma passou, gente A gente deixou uma passar Foi sem querer Foi sem querer Ninguém viu Veja que ninguém viu Ai, meu Deus Enfim Nossa, possível Esse aqui Que da hora Gostei Tem esse Eu acho que é tipo Um flyby bird Só que do Obama Ah, não Tá bom Bora, bora começar Ai, meu Deus É tipo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Esse aqui Nossa senhora Minha nossa senhora Ai, meu Deus Aqui Beleza Bora, bamba Bamba Ai Galera Baixe jogo E vê quantos pontos Que você faz E por favor Me mandar um print Ai, meu Deus Se eu passar Minha nossa senhora Última vez Eu prometo pra vocês Caramba, galera Eu sou muito ruim Ai Quer dizer Pela última A última é agora Que eu tenho certeza Que eu vou passar Pelo menos de Quatro, galera Ai, meu Deus De quatro Dois Ai, meu Deus Dispaça Não faz Gente, eu nunca joguei aquele Nunca vi Que joga daquele Não sei Enfim, galera Olha Enfim, galera Olha Eu achei ele bem estranho Aliás Eu gostei dessa parte Que ele vai tipo Ó O Matrix Do negócio Gostei bastante Fora a parte Que eu posso ficar Trolando nele Que nem idiota, né Enfim, galera Deixa muito like Comenta qual aplicativo Se você quiser Lembrando No canal tem dois vídeos Todos os dias Às meio-dia E às seis horas da tarde Obama Obama O que ele tem que fazer aí Tem que deixar like, né Obama O que ele tem que fazer aí Tem que deixar like, né Ai, meu Deus Eu espero que eu tenha Nenhum hack Nada estranho Nesse jogo aqui Porque sim, né Galera Eu pensei que tinha Botado o dedo do meio Pra mim Eu ia falar Que tá louco, rapaz Enfim, agora eu vou baixar O Tolkien Garfield E vou jogar pra vocês Então eu passo no canal Pra vocês verem esse vídeo Que tá muito da hora Porque eu também joguei A Tolkien Frozen Vários, vários Talks Então é isso, galera Um beijo e cheiro pra vocês Agora eu vou jogar outro E aí E aí E aí E aí Obrigado.